A companhia de dança Débora Coker foi homenageada na Alerj com a medalha Tiradentes, a mais importante honraria do estado do Rio. A cerimônia aconteceu no plenário Barbosa Lima Sobrinho, no Palácio Tiradentes, sede histórica da Alerj. Em 2024, a companhia de dança Débora Coker comemora 30 anos de existência e está em turnê com o espetáculo Sagração, que vem percorrendo várias cidades brasileiras. Isso é um trabalho árduo, vou te dizer, é um trabalho diário. Só quem faz dança, só quem sabe o que é, constitui uma técnica, sabe o que é horas e horas diariamente durante anos. Então, chega uma hora que isso é reconhecido, isso é tombado, eu fico muito feliz. A companhia de dança Débora Coker tem 14 espetáculos no repertório. Já realizou mais de 2 mil apresentações em 75 cidades de 32 países. No Rio de Janeiro, o grupo conta ainda com duas escolas de dança, os Centros de Movimento Débora Coker. A autora da homenagem, deputada Élica Takimoto, falou da importância da companhia para a cultura do Rio de Janeiro. Essa companhia que ajuda a levar o nome do Brasil, que ela está aqui no estado do Rio de Janeiro, sabe, que leva o nosso nome pelo Brasil e por aí, pelo mundo. Então, acho que foi ao mínimo, sabe, que eu fui fã do jeito que eu sou dessa companhia. E da figura da Débora Coker, que é uma mulher que trabalhou no Circo Solé, a primeira mulher, são mais de 2 mil espetáculos, a apresentação em 75 países. Eu falei, gente, isso é muita coisa. Eu vi todos os espetáculos dela, todos. O Cura é um espetáculo que ela se baseou numa doença do neto dela, uma doença autoimune, seríssima, e ela transformou isso num culto do otimismo. Foi lá buscar na cultura indígena, africana, um rabino bonder. E você, ao invés de sair arrasado, sai levitando. Então, é um talento. O Rio deve muito a isso, porque, afinal, a nossa identidade é a cultura. A secretária estadual de Cultura e Economia Criativa, Daniela Barros, afirmou que Débora Coker leva o nome do Rio de Janeiro para além dos limites do Estado e do país. Débora Coker e sua companhia, eles são embaixadores da nossa cultura, para além das nossas fronteiras. E quando eu falo fronteiras, eu não estou falando só dos limites do Estado do Rio de Janeiro, mas também dos limites do nosso país. Então, uma decisão muito acertada da deputada Élica, nessa homenagem, nessa honraria, porque hoje o Estado do Rio de Janeiro devota a companhia Débora Coker, tudo que ela já nos entregou de cultura e de arte que tanto engrandece o nosso Estado.